E aí, jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar, então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. E aí, jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar? E aí, jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar? E aí, jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL